Vamos gravar mais uma VSL Video Sales Ladder para um cliente que tem um robô. Muito legal, muito legal. Acompanha aí. Imagine você ganhar em um dia o que pessoas comuns demoram um mês para ganhar. E o melhor, de forma 100% automática, sem precisar trabalhar que nem um escravo horas por dia e receber ordem de seu chefe chato. Não se trata de robô de Pix, cursos na Hotmart, trader esportivo, vídeos lucrativos ou nenhuma dessas enganações. Assim como você, eu também estou cansado de falsas promessas. Isso aqui é só um trechinho de uma VSL que eu vou gravar para o cliente de 17 minutos. Link na descrição se você precisar da minha voz aí. Grande abraço. Valeu.